E cara, quer mais um vídeo de Homem-Aranha, Aranha-Verso, o torneio, deixa mil joinhas nesse vídeo que eu trago mais um episódio, bora pro vídeo. Ah, seguinte, bem-vindos a mais um vídeo do canal Goten, e hoje estamos aqui em mais um Spider-Verse, Aranha-Verso, com o meu amigo Meynon, que vocês gostaram do nome. E cara, a gente acabou de encontrar o Inê, a gente acabou de bater de frente com ele, pra vocês terem noção, o Inê tá muito maluco, cara, ele tá psicopata maluco, querendo fazer armadura. Pra acabar com a gente, mas galera, lembrem-se, isso é uma competição, só que a gente tem que acabar com o Inê, eu não quero nem saber, né Meynon? É, a gente tem que acabar com ele o mais rápido possível, que a gente tem que ganhar esse torneio. Exatamente, e cara, vocês podem perguntar aí nos comentários como a gente encontrou o Inê, e mano, foi basicamente no vídeo do Meysu, porque o Venom, ele odeia som, e o Meysu ouviu ele de longe, e a gente encontrou o Inê, cara. Se você quiser ver mais coisas, vai no vídeo do Inê, depois desse daqui, do Meysu, quer dizer, depois desse daqui, pra você ver como a gente encontrou o Inê, porque no vídeo do Meysu, mostra passo a passo até como a gente chegou no Inê. E mano, acho que a gente deve voltar pra casa pra conversar com a Aline, a mulher da Aranha, vamos lá, mano? Vamos, você tem que me seguir, ó, eu sei bem o caminho de casa. Aliás, você aprendeu os Atei, é? É, eu aprendi, o Venom tá evoluindo, tá vendo? Tô vendo, hein, tô vendo, tô vendo. Aliás, Meysu, nesse episódio, eu vou ter que falar pra galera que a gente vai ter que fazer um uniforme novo de Homem-Aranha pra mim, porque, cara, tá muito quebrado o meu uniforme. Aliás, o Meysu, galera, ele é perigoso, viu, contra o Inê, então é bom que o Inê se prepare, porque o Venom sempre bate muito na Homem-Aranha, Fê. Verdade, todos os Aranhas, até mesmo acho que você, Goten, eu consigo acabar. É, mas é que tá, eu não vou deixar, não. Aliás, o Meysu conseguiu poderes novos, hein, que é do mesmo time, então não tem essa, velho. A gente não consegue se atacar, não. Mas, bom, ó, vai deixando joinha, se bater mil joinhas, eu trago mais um episódio dessa série pra vocês. E, mano, vai ser muito épico, porque a gente tá com a Aline, cara, isso aí é muito engraçado. Tá me acompanhando, Goten? Cara, tô do seu lado, não sei se você percebeu, né? Ah! Aê, galera, vamos lá, Meysu, vamos lá, Meysu. Você tá atrás de mim ou não? Ai, cara, sou o Zé mais rápido do mundo, tá de brincadeira comigo? Ah, faz sentido. Sabe o que eu acho? Como o meu web shooter, o lançador de T, tá quebrando, velho. Web shooter? É, tá... Não tem como, tem. Não sei, quando a armadura quebra já era também, né? Opa, chegamos. Aqui, ó, minha casinha bonita. Chegamos na mansão Abacate, mano. E sabe o que é mais legal? Hã? Que já estamos com a máquina de fazer heróis prontas mesmo. Mas, ó, antes de fazer as nossas armaduras, etc, cara, vamos fazer o seguinte. Bom, ó, primeiro eu vou te entregar as Nereer Strike que eu consegui. Pra começar, que eu consegui um monte, sim. E vamos interrogar a nossa querida amiga, não, cara. Eu acho que ela não gosta da gente, né? Vamos interrogar a nossa querida amiga Aline. E vamos descer lá, cara. Eu vou guardar aqui algumas coisas. Peraí, eu não entendi por que a gente colocou vinha assim, porque a gente escala a parede. Não, mas daí, porque vinha é legal, cara. E fica com tema maligno. E oi, Aline! Ela já tá... Não, 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 calma, calma. Calma, calma, querida. Calma, a gente quer falar com você. Eu não tenho que fazer nada. E primeiro... No mínimo, tinha que ter arrumado uma cama desse tipo de caminho. Não gostou da cama de pedra, não? A gente dá pãozinho. Pega pão. Não, pãozinho. Sai, vai. Ah, e outra coisa. Seu amigo tá sofrendo pra te procurar e você tá demorando pra encontrar ele. Isso é muito engraçado, né? Por que será, né? Por que será? Eu acho que a mulher-aranha não tem tanto poder assim, afinal, né, Meis? É, não sei por que, mas... É. Mas, bom. Olha, Aline, eu preciso que você faça um negócio pra nós, ó. É? O que é isso? Vai ignorar assim nada? Ó, vai ficar sem cachorro quente. Eu ia perguntar pra ela como é que faz a armadura de herói, porque ela fez com o Inê, não fez não? Não vou falar. Ah, que filha da mãe. Então, toda aquela interrogação que você fez com ela no seu vídeo, Meis, não valeu nada? Não, até que valeu sim, que a gente conseguiu muita informação. É, aliás, muito obrigado pelas informações, viu, Aline, que você deu no vídeo do Meis, viu? Porque, aliás, pode ter ajudado a gente a encontrar o Inê, né? Além do seu... Muito necessário também. Ele vai me tirar daqui, eu sei. Ele tá fracão, ele tá fracão. Ele tá com uma armadura de ferro, parece uma latinha. A base dele tá destruída, a base que vocês tinham lá tá destruída. Na verdade, a gente até te fez um favor. A gente tirou de lá dentro. É, aliás, é melhor você ficar com a gente mesmo. O que tá acontecendo o nosso time, Aline? Não. Por que não? Por que não? Mas é bem mais legal. Ah. Por que você traída assim? Ah, será que não vai? Você tem cara que já foi traída, viu? Que pena, porque eu não sou. Ah, então entendi. Eu vou até descolar aqui do teto, sabe por que, Meis? Por quê? Porque eu percebi que a Aline não vai contar nada. Então, ó. Pra galera ver o que ela contou, é bom ir no canal do Meis, porque ela contou muita coisa, mas tá fingindo agora que não contou, né, Meis? É. Então, Aline, até a próxima, tá? Fica dormindo aí na sua cama de pedra. Fica meio de boa, fica peninho. Não, vai dormir aí. Depois eu compro um tapete pra você, sei lá, mano. Não, tapete não. Tchau, Aline. Pronto, Meis. Ela é bem engraçada. Ela ficou bravo com a gente. É, mas eu acho que ela gostou de mim. Acho que ela quer ser minha namorada. Não, Gotei! Ele ficou com medo, ficou agoniado. Bom, Meis, o que você ia falar? Eu ia falar isso aqui, ó. Nossa, você ia gritar assim? Ah, tá. Chico, velho, não tinha saído do seu corpo. Se liga. Nossa, velho, que isso? Que nojo, mano. É meu ataque especial. Cara, se você acerta isso aí no Ine, já era. Tá ligado, né? Cara, olha isso aqui, mano. Ele já era, velho. E ele ficou com medo só desse aqui, ó. Quer ver, cadê? Ele ficou com medo desse. Nossa. Então, é bom que o Ine aprenda, porque você tá muito poderoso. E pode ser que o Ine não aguente, parça. É, ele não vai aguentar de jeito nenhum. E bom, mas já pra ter certeza que ele não vai aguentar, né, cara? Vamos fazer o seguinte, Meis. Vamos pegar aqui e fazer uma armadura do Homem-Aranha PlayStation 4 pra mim. Porque essa armadura, Meis, pelo que eu fiquei sabendo, é uma das melhores. Só que você tá ligado que futuramente eu quero a armadura do Homem-Aranha de ferro, que pode ser bem legal. Mas primeiro, vamos começar com uma armadura mais pianinho, mais segura, né? Hum, que armadura que você quer? Pega a Spider-Man PS4. Eu quero essa, porque eu acho ela muito bonita, cara. Ó, no meu vídeo ali, a Aline tinha falado que eu tinha que pegar token. Token? Ah! Token a gente pega derrotando bichinho. No caso, a gente tem muito... Ó, cara! Olha o tanto de slimeball que eu tenho. Olha o tanto de slimeball que eu tenho. Cara, eu também tenho um pack. E olha que eu... Olha isso, Meis. Tem muito slimeball, cara. A gente tem... Aqui, fora... Ó, eu não sei porque não tá spawnando agora. Acho que foi resolvido esse bug da slime absurda, né? É, era meio chato, mas pelo menos isso foi resolvido. E, galera, se vocês querem ver a armadura do Homem-Aranha PS4, já deixa o joinha nesse vídeo. E, mano, comenta aí. Eu adoro o Homem-Aranha PS4. Eu adoro. Não sei você, Meis. Eu adoro. Nossa, eu também gosto, né? Que ele deu atalho naqueles demônios, né? É, mas olha só, Meis. Tá subindo aqui nosso musgo. Pera aí, ó. Se liga. Pera aí. Pá, 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 pá. Pá, 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 tico, tchum, tchum, pã. Nossa, ele fez armadura. Tá vendo? Caraca. Nossa, olha isso, mano. Eu fiquei mais alto, né? Porque eu sou bonito, cara. E olha como é que fica... Nossa, olha a diferença, velho. Caraca, muito sinistro. Vamos testar a armadura, Meis. Vamos. Você quer testar com esse meu ataque especial? É, sim. Vamos testar com esse ataque... Ih, fechou a porta da minha cara. Bom, vamos lá. Nossa, beleza. Ativou o... Ativou o main ou não? Ah, não. Pera, mas eu acho que não vai funcionar. Não sei se vai funcionar. Ah, a gente não é do mesmo time. Esquece, não funciona. Bom... Ah, mas vai tentar usar o ataque seu aí. Ó, eu vou tacar o Z em você. Vamos ver o que acontece. É a teiazinha normal, básica, né? Mas da hora, isso é legal. Então, ó. O X... Ele lança uma teia normal? Como é que... Pra que serve essa teia normal? Acho que seria pra... Pra gente, como ir prender. Calma, deixa eu... Vamos testar na vaca aqui? Mais fácil. É. Vamos ver. Ó, ela não se mexe mais. É, é pra... É pra prender o bicho no lugar. Caraca, Gui. Então, se o Inê fizer graça, a gente prende ele no lugar, né? É. Ou a Aline também, né? Se ela quis. Não, mas a Aline, ela é minha namorada. Eu não vou fazer isso com ela, não. Tá. Ó, ó, aqui, ó. Eu vou usar agora o C em você, hein? O C eu tenho medo. Tá. O C não tá fazendo nada. Então, é o V. Ô, é que ele tá com o Inê usou em mim, velho. É, tinha que ficar paradão assim, ó. É, caraca. Esse é da hora, hein? Esse eu gostei. Vamos ver o F, então. Opa, esse aqui eu tô ligado aqui pra puxar a pessoa. Calma aí, vamos ver. Ah, ele puxa. Ah, ele puxa e já dá um soco, já. Boa. Da hora. Da hora, da hora pra caramba. Deixa eu ver, ó. Tem pra ir que eu errei agora, hein? Ó. Da hora que quando você derrota o animal, eu vou lá e pego o XP dele. É, pega o XP e pega... Nossa! Ué! Eu apertei o G e fez isso. Caraca, o G é forte. Nossa! Galera, desculpa aí, mas quem não gostou da gente explodir na base de Inê, vai gostar menos ainda quando eu tocar isso aqui na base de Inê. Nossa! Me desculpa, mas é que assim, a gente não é do mesmo time e tal, né? Eu tô ligado aqui, eles não gostam, mas a galera que tá na minha torcida aí vai gostar disso, cara. Na minha torcida do Meissu, né? Exatamente. É o que eu falei, cara. É o Venom, mas em ação assim, vai curtir isso aqui. É, porque o Venom é poderoso. Cara, deixa eu ver se tem mais ataque... Ó, ó, o Z. Ó, que isso? Capotei a vaca. Sabe um que você podia fazer, ô, Goten? Qual? O do Aranha 99. Cara, imagina a gente de Aranha... Pera aí, deixa eu ter uma certeza aqui, porque eu tô ligado com o X, ele ativa um ataque diferente, geralmente. Mas acho que... É, então... Não sei, tipo, será que ele tem asa no... Caraca, eu tô vendo... Eu tô vendo a Lini lá embaixo, cara, olha aqui. É, ela tá pulando ali, né? Não, mas eu consigo ver o holograma dela. Ah, caraca. Você sabe o que eu quero fazer? Hã? Sobrou um pouco de toque, eu vou fazer pra mim. Fazer o quê? Não, não, melhor não. Eu vou deixar pra outra coisa. Ah. Aí não vai ter como eu fazer essa. A Lini tá querendo sair dali, eu tô vendo ela bater. Ah, Lini, para de bater aí, Lini. Ah, ela tá batendo ali, cara. Tô vendo ela lá. Tô vendo ela lá embaixo. Isso é muito engraçado, cara. Você não tem ideia. Você não tem ideia. Mas, bom, um novo traje foi feito pela gente. O Homem-Aranha PS4 colou no negócio. Então, galera, se vocês querem ver outras informações do vídeo, vai no canal do Meisul ou no canal do Inê. A Lini também tá na série. Então, o canal dela também tá aí. E, mano, é nóis. Muito obrigado a todos. Um beijão e fui. Agora vai pro canal do Meisul e tchau. Tchau. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri